Abertura 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 o que ele faz aqui? ele vai embora a casa se não. o que ele faz? o que ele diz! o que ele faz? o que ele faz? ele faz um jogo bem legal o que ele faz? o que ele faz? o que ele faz? Vamos ao passo a passo. Boa! 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?